Olá pessoal, trouxe aqui vocês. Pessoal, hoje eu estou ensinando para vocês a contar, vendo a senha salva, né? A senha salva que você tem aí no seu e-mail Google. Bom, pessoal, para estar vendo aí a senha salva que você tem, é bem simples, tá? Você vai acessar as suas configurações. Aí, em configurações, você vai estar descendo aí até a opçãozinha Google, tá? Vai descer até Google, indo assim. Aqui em Google você vai clicar. Clicando Aí tem várias opções E aí você vê aqui em todos os serviços Aqui em todos os serviços Você vai estar descendo Até que a opçãozinha de preenchimento automático Tá? Vai estar clicando aí Preenchimento automático Do Google, né? Vai clicar E vai ter aí todas as informações Você vai ir aqui em gerenciador de senhas do Google Vai clicar E aqui em gerenciador de senhas do Google Vão ter todas as suas senhas salvas Você pode ir aqui em configurações Tá trazendo Senhas de outros locais pra cá Ou levando essas senhas Pra outro e-mail E basicamente é isso, tá pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado Até o próximo vídeo Tchau!